A Mostra é o Camino, ela foi pensada, uma ideia do que é esse cinema de viagem e eu vou listar cinco filmes que compõem a curadoria da Mostra. O primeiro filme que eu vou falar aqui, que compõe a Mostra é o Noites Paraguaias, que é um filme de 1982, dirigido pelo cineasta brasileiro Aloysio Raulino e os personagens do filme, eles saem em viagem do Paraguai para vir em direção ao Brasil, mais especificamente a São Paulo e aí esses personagens, eles acabam aqui lidando com essas questões culturais, sociais, de serem paraguaios na cidade de São Paulo. O segundo filme é A Nação Clandestina, dirigido pelo cineasta boliviano Jorge Sanrinés, acho que é o principal nome do cinema boliviano, uma espécie de patrono mesmo do cinema boliviano e ele aborda nesse filme questões ligadas a uma certa cosmologia e história indígena, o personagem transita nesse mundo boliviano indígena e não indígena e o percurso da viagem dele é guiado por essas contradições que perpassam mesmo a história e o território boliviano. O terceiro filme da lista é o filme A Viagem, do Fernando Solanas, acho que é um nome incontornável e fundamental do cinema argentino, é um filme de 92 que traz uma certa essência um pouco dessa mostra, porque é o percurso maior que um personagem faz em todos os filmes, porque ele sai de Ushuaia, no extremo sul da Argentina e alcança até paisagens amazônicas no Brasil e esse percurso desse personagem se dá na busca dele pelo pai. Estou deixando o cosco, sinto que não há nada que te dê mais força, que é uma linda história. O quarto filme é um curta-metragem chamado Outros Fundamentos, da Aline Mota, é um filme mais contemporâneo, já feito aqui nos últimos anos, no Brasil, filme brasileiro, que debate questões ligadas à diáspora africana e essa relação entre Brasil e África, desses povos africanos que vieram escravizados para o Brasil e que aqui tiveram sua história apagada. O quinto e último filme é o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, acho que assim, um filme, um clássico do cinema brasileiro e que traz uma trajetória também muito recorrente na história brasileira, que é dos retirantes, né? E o filme busca um pouco lidar com essas agruras também desse caminho. Vai pegar fogo. Não adianta esperar. A minha lista de cinco filmes da amostra, É o Camino, Cinema de Viagem da América do Sul, é Noites Paraguaias, A Nação Clandestina, A Viagem, Outros Fundamentos e Vidas Secas. A Nação Clandestina